Música Vamos lá Como é que eu passo agora? Tá pegando foco aqui Ainda bem que o bicho é velho Mas que coisa Mas onde é que tu não tá? Que eu não tô te vendo Tô aqui Mãe MATELO Mãe, cuidado que aí atrás tem um matelo Então nós estamos ferradas Então? Mãe, passa por aqui Passa por aqui Estamos cercada Sobe Alice, sobe Eu vou subir, mas pelo outro lado Mão pra porta Corre pra porta Corre por onde nós viemos Mãe, rápido, por aqui Por aqui Corre, depressa Depressa Tá vindo em bando Corre, corre mulher Tá tudo aqui Estou alinhando Tá adressando um montão de bichos Mãe É monstro que não acaba tão frita É monstro que não acaba tão frita A pira Mete bala neles Não é possível que não tem saída Não, peraí Não é possível realmente Mãe 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 Achei a passagem Rápido Corre Mete o pé Pula Corre e pula Corre Mãe Corre e pula Corre e pula Mãe Ai Me pegaram Alice, socorro Alice, socorro Um pui Pra porta Pra porta Pra porta Bora, 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 bora Corre, corre Alice, não é melhor a gente ter destruído eles Eles podem vir atrás de nós Ah, pode nada E também nem tem o suficiente Vamos lá Pronto Vamos lá Que isso Porcaria Concordo com a Mora Estacoa de merda, meu A pessoa esperando aqui Alguma coisa que eu perdi Uma explosão do pé na cara Vamos embora Nossa, gastei mais remédio Temos mais Eu tenho quatro Alice Aqueles carinhas vão nos encontrar em outro lugar Não, nada Como é que eles não vão sair de lá? Olha, remédio aqui Pega Que coisa Não tem nada Não é remédio aqui pra tudo Oh, uma pistola O que é pistola? Você quer trocar? Pistola Essa minha já tá tonada? Não sei Eu acho que tá E agora, gente? Eu tenho que deixar a minha Como é que se vê? Eu vou ter que deixar a minha Essa pega 14 balas É verdade Mas Ah, não sei Que acha Não sei Eu vou ficar com a minha É melhor Mas essa aí É justamente o que você acabou de achar A sua é a outra A PMP É a MPM É a sua é a MPM Essa aí é a P10 A minha pega 14 tiros Não, a sua pega 9 Então aqui Ó 9 tiros Não 14 tiros 9 tiros Ah, pronto 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 Eu que tava confundindo Desculpa aí Vamos Vamos manter a minha mesmo Ele? É Depois a gente vê Se tiver tu nada Ah, mas aí já é tarde, né? Não vou voltar pra cá Ai Não, não é necessário Vai estar lá Naquela mesa lá Alice, que é isso? Será que? Não sei Será que aqueles caras Aí estamos Mamãe, eles são burros Não sabem usar computador Mas alguém Que que é isso? Ai, vamos embora Mãe, tem alguma coisa aqui em cima Abra essa porta Mamãe, não é possível Isso aqui vai desmoronar? Eu não sei Vamos correr O que diabos A gente tá falando com o corno Vamos fugir Vamos fugir mesmo? O que isso aqui tá fazendo Que tá desmoronando? Bora, mãe Por onde? É você Ai, que susto, não Estamos Ai A gente saiu de uma fria Pra entrar em uma gelada Meu Deus A gente tem que ir pra competar Tem tempo Corre Corre Vamos Corre Vai, Alice Vamos Temos que ser rápido Sobe Pra onde? E agora? A válvula Eu tenho que chegar até a válvula Eu tenho que fechar essa e fazer a outra Vai Já fiz a minha parte É contigo Ô, droga Nossa, mano Vai, mãe Passa, pode passar Onde é? Por aqui? É, vai Isso não é um bom sinal Isso não é um bom sinal O que que foi? Acontece que, olha Tem um machadinho aqui Onde eu tô? Um machado? Poxa Pés lugar aqui Pelo Ai, ai Onde é, Alice? Por aqui? Não sei Eu nunca vim aqui Como é que eu vou saber? Se você não sabe Eu vou saber Segue o mapa Não, o mapa Tô me dando a dizer nada Calma, calma Ai Socorro Tô sendo atacada Eu não consigo te ver Por aqui Você tem que chegar até a válvula A válvula Como? Você tá É você, né? É pro outro lado Mas como? Eu queria dizer É pro outro lado, ó Não tem dois opções de lado Aqui não Aqui só tem uma Por aqui, por aqui Não é possível Não, não tem Então Onde tá a outra válvula? Aqui, aqui Achei, achei Ai, meu Deus Eu vou me lascar Passa Tem que ser rápida Tem que ser rápida Muito rápida Ele levantou Ele levantou Eles vai que ainda não saiba pular Ele sabe pular? Não Eu acho que sabe E agora? Seguir em frente Sem conhecimento E a escraviso Escolha com a sabedoria Correta Não É um puzzle Ai, é um quebra-cabeças E agora? Não sei Não tem mais pra onde ir Ah, não Ah, não Peraí Eu tenho sim Qual é a que você acha? Essa? Eu não faço a mínima ideia Se não for Eu vou dançar Você acertou de primeira? Caramba Vamos embora Vamos, abre a porta Mete o pé Amanhã Abre essa porta Que alívio Nossa Eita nós Eita nós Depressa Corre 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 Ai Ai Que horror Caímos no mar Ou no esgoto Seja o que for É melhor que né Caímos no esgoto Nossa No esgoto Peraí Tem uma caixa aqui Não O que é isso? O canal que vai pra torre Ah, que bom Achamos o atalho Estava enxergando Estava enxergando Cada passo Do nosso caminho Gente, só posso usar Agora uma faca, é? Temos elementos surpresas Eu não tô conseguindo Pegar armas Como? Ah, não Acho que não Não, mas será que a supervisora Com uma moeda Está achando que a gente Morreu nessa explosão Tomara Tome Nio E a garota Não Eu devia ter ouvido Você Nio não escreveu Aquela mensagem Ele não poderia Oh O lugar é esse Uma cama Que lugar estranho Pois é Mãe, abre aqui Vamos olhar Como vamos abrir? Ai É o que? Ai Quem você O que você quer? Não Vem Vem Você não tava aí Não Ele está com a terceira Não tem Nenhum Bracelete Por que você não tem Bracelete Eu peço uma mulher Pra você Você não sabe O que está acontecendo Você tem que sair daqui Antes que esteja tarde Nunca Eu ficaria em casa Agora eu vou embora Vocês vêm Para a nossa ilha E roubam tudo O que que é que Acontece de ruim Não peça minha ajuda Vá morrer Na sua própria casa Essa aqui é a minha Eu, hein Velho com pop stand Dinossauro idiota Você quer dizer Homens como o Barry? Temos alguma coisa Aqui pra arrumar Não, né? Peraí Vamos dar uma olhadinha nisto A Magna Não tem nenhuma novidade Esta aqui Também não tem Sua pistola Ela Tem um carregamento rápido Essa aqui é a P10 Que você achou Eu achei Mas eu não deixei ela lá É, mas como você achou Ela vem parar aqui Ah Certo Pra caso você queira trocar Bom Que acha Bom Vai indo com ela Espanhamente Os cachorros aqui Estão animados Tem como equipar isso aqui? Pronto Vamos Sim Continuemos Vamos por aqui Tchau 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 Obrigado.